Boletim Web Rádio Verdão, escrito e falado por mim, Hamilton Efizema, hoje, dia 25 do 2 de 2024, um dia após a vitória de Palmeiras e Mirassol, aqui atrás, os símbolos das duas equipes, né? Antes de começar o boletim, eu queria parabenizar ao Fabrício Pinheiro, que ganhou o chaveiro da Web Rádio Verdão, o Michel Boaes, que ganhou também a camisa regata, parabéns, entre em contato com a Web Rádio Verdão e você ganhará, para você receber o seu presente, ou a gente mandar até você. Se for de São Paulo, vá lá na rádio, vá lá no estúdio, conheça lá os estúdios da Web Rádio TV, da Web Rádio Verdão, será muito legal tê-los lá conosco. Bom, e hoje aqui o boletim é Palmeiras sobrando, mas até quando? Por que eu tô falando, mas até quando? Cara, ontem o Palmeiras jogou bem, um jogo que o Palmeiras tomou o primeiro gol de uma bola alçada na área, que a defesa não está subindo direito, ou é falha no posicionamento, ou é falha do jogador não subir. E ontem perdemos na cabeça e saiu 1x0 um gol do Mirassol logo nos 14 minutos de jogo. Bom, aí já começa a mostrar uma falha da defesa. E outra vez tomamos mais um gol, né? Tomamos mais gols. Então o Palmeiras vem tomando alguns gols, mesmo num campeonato onde o nível não é igual ao Brasileirão. Então, estamos sobrando, mas até quando? Será que um dia a gente pode tomar gol e não conseguir reverter? O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. Mas e os times de lá, será que não estão pensando nisso? O Abel Monte falou que os times que jogam contra o Palmeiras jogam a sua vida. O que é normal. Porque se entrar mole contra o Palmeiras, toma uma goleada. Toma uma goleada. E vamos pensar, sobrando até quando? Porque no Brasileirão não será diferente. O time que jogar contra o Palmeiras vai jogar a sua vida. Só que aí, times com muita qualidade. O Mirassol é um excelente time. O Mirassol acredito que até suba para a Série A o ano que vem. Um time muito bom. Um time bem treinado. Tem o tal do Fernandinho lá, que ontem jogou barbaridade. Muito bem treinado. O Della Torre, muito bom jogador também. Então, eu acho que o nível do Mirassol é o nível de Série A. Mas não adianta a gente ficar falando que o time que vai jogar contra o Palmeiras vai dar a vida. É que isso todo mundo vai fazer. Todo mundo quer ganhar do Palmeiras. O Palmeiras é a bola da vez. O Palmeiras está sobrando. Só que a gente tomou um gol aos 24. Empatou com uma jogada do Luan. Cruzamento do Luan. E uma cabeçada certeira. Parece um chute de cabeça do Aníbal Moreno. Já estão falando. Au, au, au. Aníbal é o animal. Até que dá certo, hein? Que esse cara está jogando de bola é uma coisa espetacular. Mas esse negócio do Palmeiras jogar futebol, esperar o adversário, não deu certo. Já tomamos gols. E no final da partida, a gente estava sobrando? Sim. Mas no final da partida, dos 25 até os 35, 36 minutos, o Mirasol ficou muito com a bola no pé. Chegando perto do Palmeiras. Teve um lance que eles reclamaram pênalti. Mas não foi o Everton nem rela no jogador. Aliás, um capítulo à parte, para falar do Everton, totalmente recuperado da falha que teve contra o Corinthians. Jogou muita bola. Ontem eu vi que o Everton foi espetacular. Foi até em bola que ia para fora. O Chico Kim cobrou uma falta. Eu acho que a bola ia para fora. Ia do mesmo jeito da outra. Ele poderia bater na trava e ir para dentro e para fora. Ele não teve dúvida. Voou na bola como um gato. E pôs a bola para fora. O Palmeiras, agora, já classificado. Já tudo certo. O Palmeiras não depende mais de ninguém. Porque quem está em terceiro colocado, que é a Ponte Preta, chega a 22 pontos. Mas o Água Santa só chega a 20. O Palmeiras tem 21 já. Então, o Palmeiras já está classificado. Nem que perca as três partidas que restam. Não vai perder. Não perdeu até agora. Não vai perder. Tem um jogo complicado quarta-feira contra a Portuguesa. Por que é complicado? Se a Portuguesa não somar três pontos hoje contra o Botafogo, ela corre o risco de ser rebaixada. Ainda mais se o Guarani tem algum resultado positivo contra o São Paulo, hoje, lá em Campinas. É jogo em Campinas, São Paulo e Guarani. Duvido que o Guarani tenha algum resultado positivo, porque eu vi o jogo do Guarani é sofrível. Mas isso aí é outro problema. O problema nosso é Palmeiras. E o Palmeiras, eu acho que tem que... Para continuar sobrando no campeonato, tem que entrar um pouco mais forte e um pouco... Não focado. O Palmeiras está focado. Mas o Palmeiras tem que definir como ele vai jogar. Ontem, Hendrick e Rocha bem abertos pela ponta. Eu achei que a defesa ficou um pouco vulnerável. Não sei o que vocês acham. Achei que a defesa ficou muito exposta. Mas com um monstro, com dois caras que estão jogando demais. Também tenho que falar do Rios também. Está jogando demais também. E do Zé Rafael também. Jogando muito. Cobrindo a zaga. Só que, lembrando, temos o jogo contra a portuguesa e domingo é contra o São Paulo. É um clássico lá no Morumbi. Então, temos que tomar cuidado. Porque essa sobra tem que aguentar até a final do Paulistão. O Palmeiras garante primeiro lugar em pontos ganhos e pontos perdidos. Até hoje, né? Agora, às 11 horas, vai jogar Santos e São Bernardo. Se o Santos ganhar, volta a ser primeiro em pontos ganhos. Mas o Palmeiras, em pontos perdidos, continua sendo o primeiro. Porque o Palmeiras tem apenas seis pontos perdidos. E o Santos já tem sete pontos perdidos. Então, é isso. O Palmeiras está sobrando? Está sobrando. Mas tem que entrar mais. Afim de marcar gols. Duas coisas. Tem algumas definições no nosso time já, né? A dupla de ataque é Breno e Hendrick. Aí falam assim, pô, mas os dois não fizeram gols ontem. Se o Breno não... Desculpa. Flaco e Hendrick. Se o Flaco fizesse o gol ontem, empataria com o De La Torre. Mas na hora do pênalti, ele dá a bola. Ele dá a bola para o Rafael Veiga bater. O Rafael Veiga que fez ontem 99 gols na carreira e 87 gols no Palmeiras. Ele pode passar o Dudu até o final do campeonato. O Dudu que é o artilheiro do século XXI com 88 gols. Então, ele não estava com fome de gol. Ele falou, pô, eu sou centroavante, mas o Rafael Veiga quer bater e bata você. Ele podia ter batido o pênalti e saído com mais um gol. Mas não foi isso que aconteceu. A harmonia entre os atletas é gigantesca. Mas eu não tenho dúvida. Hendrick e Flaco já estão definidos. Isso é uma definição. A defesa do Palmeiras ontem se portou muito bem. Também eu acho que dá para confiar. Aníbal Moreno é outra certeza. Richard Hills, outra certeza. Agora, aí tem disputando posições, eu acho. Piqueires, Caio Paulista, Vanderlan, ali pode sobrar alguma coisa. E do lado do Rocha também pode sobrar para o Mike e para o Garcia. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O Palmeiras está no caminho certo para levantar caneco. Está sobrando. Até quando? Eu respondo. Tomara que seja até dezembro. Um grande abraço a todos. Até a próxima Avanti Palestra. E hoje tem área VIP às 22 horas. Inscreva-se no canal de cortes do Web Rádio Verdão. Inscreva-se no canal do Web Rádio Verdão. E se possível seja membro. Plano a partir de R$ 6,99. Quem for membro já sabe. É só ir lá na Palmeiras Store Ibirapuera, comprar os seus produtos e obter os seus descontos. E esse programa é um oferecimento de Speed Pay, mais do que uma máquina, uma automação dos seus recebíveis. Scorpioninfo.com.br Faça um brigade no seu computador usando Scorpioninfo. e também loja.webradioverdão. Se você vai comprar a Centaurus, use o cupom WEB10 para produtos vendidos e entregues pela Centaurus. Se você for comprar na Puma, use o cupom BFF25. Cara, muito obrigado a todos. Bom domingo. E hoje tem área VIP às 22 horas. Não percam jamais. Vamos falar tudo o que aconteceu ontem no jogo, até enchente. E vamos falar até enchente de ontem, que ontem deu enchente no estádio. e tudo sobre Palmeiras e Mirassol, e o que aconteceu durante a semana. Muito obrigado a todos. Até a próxima Avante Palestra. Me acompanhe no TikTok e no Instagram, arroba amiltefizema. Tchau, tchau. Obrigado.